Todas as dicas, como você utilizar essa mesazinha, olha aí pessoal Bacana, sete canais Vou falar como vocês utilizarem ela, como vocês ligarem ela Tudo certinho, como usar o pendrive Aqui é pendrive pessoal, tem esse painel como vocês estão vendo aí Ele é pendrive, vou tirar aqui só para vocês verem Olha lá, retirei, ele é pendrive, bluetooth também Olha aí, bluetooth Então você pode estar ligando o seu celular, você pode estar ligando o seu pendrive Estou ligando aqui só para vocês verem O que eu fiz aqui pessoal, vamos lá Peguei aqui dois P10, liguei aqui na saída E liguei no amplificador Estou ligando nessas caixas aí, como vocês estão vendo Vou lá no amplificador onde ela está ligada Olha aqui pessoal, vou ligar para vocês Liguei nas entradas do amplificador Aqui é a saída das caixas E aqui, as outras saídas das caixas Tem seis caixas ligadas Então olha aqui, olha aqui os dois P10 e vamos lá E aqui pessoal, olha aqui os dois P10, tá ligado Se você tiver só um na sua caixa, pessoal Você vai usar só um P10 Se você tiver dois na caixa, vocês vão utilizar dois P10, tá bom Então pessoal, aqui lembrando para vocês Serve para porta-mala de carro Serve para caixa amplificada Serve para amplificador Serve para qualquer equipamento que você queira ligar microfone Queira ligar um som de carro Queira ligar celular, notebook E é muito fácil de utilizar, tá pessoal? Vamos lá Então as sete canais, como eu falei para vocês Aqui pessoal, a primeira que começa com esses canais aqui Dois canais que você usa P10, vamos lá, tá vendo? Aqui eu liguei o microfone, estou ligando aqui o microfone Aqui você pode ligar o microfone como P10 Ou como essas entradas aqui, XLR, beleza? Então aqui pessoal, olha aqui onde vocês vão controlar Como você quer, você sai com a voz fina Sua voz grossa, meu, é muito bacana mesmo Bom, ele está ligado aqui pessoal, vou ligar ele aqui Olha como é essa mesa Olha aí pessoal E aqui também pessoal, vamos mostrar aqui Aqui tem 16 frequências aqui Essa frequência aqui pessoal Ela é de eco Você pode estar dando eco aí nas suas músicas Você pode estar dando eco aí na sua voz Exemplo, vamos lá, deixei aqui no 1 Vamos lá, olha o número 1, vamos lá Vou falar o número 1, vamos ligar o microfone Agora vamos colocar aqui pessoal Na microfonia aqui, vamos lá Um ecozinho Vamos colocar aqui no 7, no 6, no 7 É muita coisa, mas vamos lá, vou ligar Bom pessoal, vocês viram aí a diferença Então aqui vocês podem equalizar a sua voz Da forma que você achar melhor, beleza? E aqui pessoal, você controla só a saída do microfone Aliás, só a saída do fonezinho Você pode estar utilizando o fone Você pode estar aumentando e desaumentando o som da forma que você quer O retorno também pessoal É ligado aqui uma caixa de retorno para você Se você ligar uma caixa de retorno, está aqui também Para você colocar o som da forma que você quiser Aqui você regula o som do USB Que é aqui o que está ligado Aqui pessoal, você regula o som dos 6 ao 7 canais Que é esses aqui com esse, com esse outro aqui, com esse Com essas duas entradas aqui Que se vocês não utilizar aqui Vamos lá, você tem um cabo P2 Vamos tirar daqui Vocês tem um cabo P2 com dois RCA Vocês podem estar ligando também Ou pode estar ligando a P2 Como eu liguei aqui pessoal Com dois P10 Então, liga com dois RCA com P2 Ou com dois P10 com P2, beleza? Então, você tem essa aí Essa chance de ligar esse produto Da forma que você achar melhor, tá? Então, aqui eu já falei do microfone Só que vocês controlam Eu vou falar para vocês como aqui Está passando a musga Vamos lá Vou aumentar aqui a musga Está vendo aí a musga passando? Você viu aí? Não precisa ser o pendrive está passando O seu celular E você tem outra musga passando no seu notebook Vamos lá, eu soltar a musga aqui Do meu canal aqui Vamos lá, ó Vou soltar aqui a musga E não está passando aqui Qual é a que está passando aqui? Ela está ligada aqui O que eu vou fazer aqui pessoal? A musga aqui está passando Vou passar Agora pessoal Vou passar sem desligar o pendrive Só diminuir o som aqui E vou passar o do meu notebook Ó Ó Que é o de lá Certo? Ó, olha aí Posso estar mudando a frequência também das duas faixas Vamos lá Eu estou passando essa aqui Certo? Eu estou passando ela Deixei baixinho Aí eu vou colocar do meu notebook Sem parar essa agora Olha lá Ó Depois eu paro Pronto Ó Bom pessoal Espero que vocês entenderem essa parte aí Vocês viram como é fácil controlar Então é tudo controlado pelos botões aqui Cada parte Essa controlagem aqui é o volume Exemplo Vamos lá Vou soltar aqui o som Tá vendo? Aí aqui vou diminuir Pronto Fechei o som E aqui vou mandando o som Lembrando pessoal Que essa mesa aqui Ela tem que estar sempre ligada Numa caixa amplificada Num amplificador No som de um carro Que tem amplificador Então isso aqui Você pode utilizar aí na rua Aí você faz propaganda Olha aí uma mesinha pequena Sete canais Bacana Que que ela é ligada pessoal Vamos aqui ó Ela é ligada no USBzinho Olha aí ó A entrada USB 5V Olha aí pessoal Tá ligado na tomadinha Se você perder esse cabo automático Vocês podem estar encontrando Em qualquer canto Vou falar pra você Olha aqui ó A tomadinha Vem com essa tomadinha E um cabinho desse aqui ó Tá? Bom pessoal Vocês viram aí ó Sete canais Bacana de utilizar Você viu aí Que você pode estar controlando Tudo por aqui também E uma ligação aqui Só pra vocês verem Como é que funciona Esse produto Beleza? Então vamos medir ele Pessoal Falei pra você ó Lembrando aqui Que ele é 19,5 Por 20 Por 3 Por 4 Vou medir ele Só pra vocês verem Vamos lá ó Vou medir aqui ó Vou encostar aqui ó E vou medir ele Vamos lá ó Só pra vocês sentirem O tamanhozinho Desse produto Só pra vocês Vou passar mais um pouco Pra trás Pra gente medir corretamente Vamos lá Ó pessoal Vamos lá Olha aí pessoal 21 Por 19,5 Olha aí Por 3 Por 4 Bom pessoal Vocês viram aí Tem uma pequena mesa Que vocês dá pra utilizar Em qualquer canto Aí você que trabalha Aí com eventos Você aí que trabalha É com você É Com propaganda Em loja Aqui pessoal Tanto dá pra você Trabalhar em loja Como dá pra fazer Sua festa Pra DJ Pra você utilizar Aí no porta-mala Do seu carro Então tá aí Uma bela de uma mesa Pequena Mas super potente Super bacana De tá utilizando Beleza Bom pessoal Quem gostou dessa indicação Deixa seu joinha Se inscreve aí no canal Pra receber mais atualizações De vídeos novos Então sempre postando Alguma coisa diferenciada Sobre eletrônicos Valeu Até o próximo